Atos dos Apóstolos capítulo 16 e o versículo 25 Quem achou, diga amém Aleluia Vamos estar lendo para nós, bem atento nesta noite É perto da meia noite Paulo e Silas oravam E cantavam bem os ateus E os outros presos escutavam Amém? Pode-se aceitar, glorificando e bem dizendo A gente fica até emocionado Por estar aqui perto do meu pastor Quem sabe, digo, pastor Marcelo foi meu pastor Quem sabe? O povo não sabe, né? Pastor Marcelo me deu discípulado de batismo Pastor Marcelo me levou para batizar lá no meu horário Né? Aleluia Até hoje nós temos foto Aleluia daquele mistério lá Pastor Marcelo e a missionária Solange, né? E Deus levou nós para Campinas Ele é que nos colocou com essa bênção Pastor Sebastião Em nossas vidas Aonde nós fazemos a obra do Senhor Em tempo e fora de tempo Para a glória do Senhor Jesus Aleluia E o Senhor, mais uma vez Nos trouxe para este lugar Para glorificar e preguiçer o nome santo Do Deus que é todo poderoso O Deus que reina O Deus que opera O Deus que sabe de todas as coisas Irmãos, nós estamos com a campanha Aleluia titular A campanha do louvor Sabemos, aleluia, graças a Deus Que mal pregar em campanha de louvor É apenas, aleluia Algo revelado por Deus Se a gente olhar A gente vamos ver Que o louvor Ele vem passando Até mesmo por uma restauração O louvor Ele vem passando Até mesmo Por uma modificação Que até mesmo O louvor Ele está tirando O Cristo do centro E colocando O homem do centro Mas nós sabemos Que ainda há a bando Aquele que é nosso Senhor Em espírito E em verdade E nessa noite Ó diferente O Senhor nos trouxe aqui Para nós glorificar Para nós adorar Para nós bem dizer O santo nome dele Meu Deus, irmãos Nós já estamos ouvindo Louvores aonde As pragas Nós se correndo Aonde nós vimos O poder de Deus Aleluia Se nós podemos Se nós pudéssemos Embora Agora por ter certeza Através do louvor Deus se apoiou Através do louvor Deus visitou A tua casa Através do louvor Deus visitou A tua família E a palavra do Senhor Diz Aleluia Para a gente olhar Recorrendo a palavra de Deus A gente vai mostrar O fato O corrido da vida De Paulo E Silas A Bíblia diz Aleluia Que eles eram Dois homens Inseparados E estava na obra do Senhor Pregando o Evangelho Chegando Aleluia Aleluia A igreja Não é a obra de Deus Mas a palavra do Senhor Diz Que por aquele que ora Por aquele que busca o Senhor Pode ter certeza Que o inferno Mas ele não está contente O inferno Ele vai indo pra cima Já reparou? A igreja que ora é diferente A igreja que tem oração Ela não tem Aleluia Membros fixos não A igreja que tem oração Uma hora está lá em cima Mas uma hora está lá embaixo Uma hora está cheia Uma hora está vacina Mas uma coisa Nós vamos ver Aleluia Ela sempre Nós está cheia O poder de Deus O poder O Espírito Santo O Senhor Se você crê Bate palma E dá glória Posta Nesta grande Aleluia O bravo que o Senhor Vai dizer Que eles estavam Preso Ele não tinha motivo Irmão São Deus Podes filhas Não tinha motivo De estar adorando a Deus Aleluia Quantas vezes Aleluia Na minha e na tua vida Passando por dificuldade Passando por circunstâncias Na vida E muitas vezes Pensamos em parar Pensamos Até mesmo E recuar Mas quando olhamos Os heróis da vida Entendemos o poder De Deus Aleluia Para a gente olhar Para a gente olhar Para a palavra do Senhor A gente vamos ver O verdadeiro O sonhar O verdadeiro Aleluia Aquele que busca a oração Eu não estou falando De quem ora Mas quem tem uma vida De oração Porque orar Todo mundo ora No desespero Orar Aleluia Na dificuldade Mas o crente Que tem uma vida De oração Ele tem Deus Na tua vida Ele tem algo Diferente Para apresentar a Deus Aleluia Lembra essa palavra Do Senhor Eu pude perceber Aleluia O fato Que me aconteceu Há muitos anos atrás Eu passo Com a parcela Missionária Seu anjo Ele Aleluia Passaram comigo Nessa trajetória Difícil Aonde eu cheguei Até a casa Aleluia Aquele cachorro Que atacava minha filha O cachorro O Pitbull Aleluia E a situação Foi feia Aleluia Estamos por um momento Difícil É apenas Mais ou menos Com três meses Que tinha descido As águas Aleluia Para impense A dificuldade Você fazer a obra Do Senhor Pregando a palavra De Deus Fazendo O querer Do Senhor Agora Parece que Deus Olha para você E vira as costas Tudo acontecendo Aí você vê Aleluia A mão de Deus Foi na tua vida E ali Está perguntando Cadê o seu Deus É Não é fácil Não é fácil Aleluia Glória a Deus Mas o Senhor Nos deu vitória O Senhor Aleluia Ele vai te dar vitória Também nessa situação A mão hoje está passando Aleluia Porque ele foi comigo E vai ser com você Aleluia É minha filha Na época Tinha quatro anos De parte Hoje o Paulo e o Górdia Nos pegou até Dezessete anos E não tem nenhuma sequela Tem uma sincapriz Para voltar Que tem o passado E Deus Foi com você Aleluia Glória a Deus Na vida desses nomes Não foram diferentes A palavra do Senhor Diz Aleluia Que eles fizeram algo Uma libertação A qual A irmã até mesmo Estava orando Lindo Para o teu Senhor Quantas vezes irmão Aleluia A oração Lhe incomoda Pode olhar Aleluia Eles estavam orando Eles estavam buscando E a oração Começou A incomodar A oração Incomodou Em teu barco A oração Incomodou A tua casa A tua rua Os nossos negros Têm que partir E retirar Mas na primeira luta Pensamos em ecoar Na primeira luta Pensamos em parar Está aqui o pastor Marcelo O pastor Sebastião Esses homens Já passavam Por várias lutas Várias lutas Irmãos E não recuaram E na vida desses homens Não foram diferentes Na vida desses homens Não foram diferentes Aleluia Porque Aleluia Este é algo Com o Senhor Jesus Este é algo Com Deus Aleluia Me faz lembrar Também uma massagem Que está escrito No ato dos apóstolos Capítulo Nós é onde o Senhor Me levou Aleluia A meditar Nessa palavra Aleluia Que a igreja Estava em oração E Pedro Estava preso Como é difícil Aleluia Pode ter certeza Que hoje Se a justiça Vim Aleluia Até mesmo Na prova Não foram formados Até mesmo Aleluia Porque no primeiro vento Já fez se recuar No primeiro vento Já fez se parar Aleluia Mas a palavra do Senhor Diz que Paulo Estava preso Ou seja Pedro Estava preso Mas a igreja Estava em oração Aleluia Muitas vezes Irmão Aleluia A palavra do Senhor Diz que a igreja Estava preso A igreja Estava orando E o apóstolo Estava lá preso Nas prisões Mas a igreja Não cessava de orar A igreja Não cessava de reclamar A igreja Não cessava De me dizer O nome santo Do Senhor Jesus Então é necessário O crente Orar Buscar A presença De Deus Glória a Deus Obrigado Glória a Deus O crente que ouve Aleluia As cabeças Que a improteja Glória a Deus Aleluia Aleluia Ele é o Padre Santo do Senhor O crente que ouve A prova Aleluia É diferente Aleluia Ele entra Saindo Eta Aleluia Pela prova Sai da prova E a paz da tua luta E assim vai a vida Aleluia Enquanto o crente Pregunta Olha aí contigo Ele fala Tá tudo bem na minha casa Tá tudo bem na minha vida Está tudo bem na minha vida Está tudo bem na sua E fala Não dá bem não É Deus Aleluia 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 A circulação de cista Mas o levo Satanás fala Para de louvar Meu Deus Aleluia Para de cantar Porque você não é digno De dar do ângulo Este Deus Em nós a pede Um versículo da Bíblia Que diz Quem está feliz A lua Canta Mas quem está triste Chora E você não está feliz E você não pode Contar Cantar Santo Deus Aleluia Glória a Deus Mas quando a gente Vem para a Bíblia Aleluia Lamento Que me anda Lamento Eu posso contemplar No capítulo 16 Diato dos apóstolos Onde aqueles homens Estavam chorando Estavam buscando Ele chega e fala Paulo Aleluia Eu não mereço tudo isto Foi a obra de Deus A obra do Senhor Aleluia Eu não pedi Para estar à frente No trabalho Eu não pedi Para estar aqui E agora Deus Nos abandonou Santo Deus Eu posso pensar Em si Mas falando Não Paulo Ele não nos abandonou Nós temos vida Assim como Ele não abandonou Você Meu irmão Assim como Ele não abandonou Você Meu irmão Aleluia Ele é contigo Nesta peleja Ele é Para as semanas Nesta peleja Não somente vai ter culpa Não é tempo de parar O Senhor Fora a partir da conta Embaixo Sim Aleluia Porque não é tempo de parar Aleluia E a Bíblia diz Aleluia Não é só Deus Que acorda Aleluia Eles começam a adorar Eles começam a olhar Eles começam Aleluia A fazer algo diferente É o que que eles começam A cantar Aleluia Aquele louvor Se fosse no dia de hoje Eles iam começar Adorador É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me formou Aos outros pensam Começam a olhar Como que Deus formou Você adorador Vocês estão presos Vocês não podem adorar Vocês estão presos Aquela boca Aleluia Nego Pão Deus Eles são dor Não podemos negar Porque nós estamos Agora Nessa situação É por ele É por ele E se ele colocou Nessa situação Ele vai te dar Mas o Senhor te colocou Nessa situação Pode ter certeza Que ele é contigo Mas ele fala pra você Continue adorando Continue buscando Continua me dizendo Porque assim como foi Descobou O Espírito Ele é coisa de povo Ele é coisa de ministério Mas não tomou De uma chamada É uma chamada Porque a Bíblia diz Que só pedaça ele vem Aleluia A Bíblia diz Não tem uma corrente A palavra do Senhor Diz Que Deus Espírito Santo Alvará A tua bandeira Compa ele E não pare de adorar Aleluia Há tempo de adorar Há tempo de buscar Aleluia Salão diz Há tempo Para todas As coisas Mas Salão diz Aleluia Prega em tempo E fora de tempo Adora em tempo E fora de tempo Então nós não podemos olhar E glória a Deus Como eu adorava Não É como eu adoro O Senhor Muitas pessoas Não querem adorar O Senhor Porque tem passado Com a universidade O prova Na tua vida Mas o Senhor fala Me adore Clame Clame Não te detenha Clame a tua voz Não te detenha É necessário É necessário Calmar É necessário Perdi Aleluia Você viu um avalanche Que nós passamos Do começo do ano até agora É você aí Deus me adorava Que não aconteceu nada Na tua família Não aconteceu nada Na tua casa E você tem motivo Para madurar Para bem dizer O nome daqueles Pegando a tua casa A mão Só em um lado Tenha fulgor Aleluia Mas o Senhor O Senhor protegeu A tua família Eu peguei De medo Pra dar Eu peguei Eu peguei Eu peguei E pra cá Eu estou com Eu me adorava Vem O Senhor prometeu E ele vai cumprir O Senhor prometeu Ele vai cumprir Aleluia Agora eu passo e começo A olhar aqueles dois homens Viaja comigo na píblia Viaja comigo na píblia Aqueles dois homens machucados Quebrados Porque ele fez a obra de Deus E agora caído Preso Mas começavam a adorar Começavam a glorificar Sabe o que é lindo, irmãos? Eles não estavam na igreja Não Eles não estavam em Sorária Dentro da sua casa, não Eles estavam presos O pastor Marcelo Aleluia Eles tinham tudo para a mulher Dizendo a quem conhece nós Aqui não tem ninguém quente Eu vou murmurar Para mim não dá Vou negar a fé Aleluia Porque o Palmeiras Não ouviram testemunhas Esses dias No rádio Com a igreja lá de Campinas Aquele pastor que chegou Até mesmo Naquele hospital E ali o médico E ali o médico falou Para ele não ter mais jeito Para o teu filho Então somente Aleluia Não resta mais nada Vai preparar o funeral Vai preparar o funeral E ali ele preparou o funeral Aleluia Ele disse Eu não posso fazer velório Porque o meu filho morreu Porque Deus Não existe Se o filho está no meu pastor Deus Não existe As orações As milagres Que ele já morou Deus operou Através da morte E o que foi Agora E agora Ele fez como Fala Aleluia Aleluia Que desapareça O dia que eu nasci Que vira treva Aleluia Aleluia E aquele pastor falando Que não somente Ele chegou Aleluia Para Aleluia Para visitar Aquela criança Que já estava morta Na hora que ele chega Aleluia Para queimar Aquele filho Aleluia Para retirar o corpo Na hora que ele chega No hospital Eles falam Olha Não é lá Para visita Para aí Aí ele chega Ele olha Fala Até que isso Você está tirando de mim O desejo de mim O último Anoramento De meu filho Aí ele tira Sua carteirinha E fala Essa porcaria Assim ó Eu vou entrar Porque eu sou pastor E vou subir Na hora que eu olhar Na minha carteirinha Ele pode entrar Pastor Ele entrou Aí ele metou A carteirinha No posto O pastor Não foi coisa nenhuma Eu só usei Essa cadeirinha Para entrar aqui Na hora que ele está Subindo a escada Está olhando Aquela criança Aleluia E aí ele fala Que a tua esposa Vai descer Para preparar Para queimar Aquela criança Na hora que ele está Descendo a escada Eu olhei Pronto de choro E fala Para ele Pastor Eu vi quando Você entrou Na porta da ilha Ora pelo meu filho Ele está doente Os médicos Dizem que não tem jeito Mas eu creio Na oração Eu creio Que Deus Pode fazer algo Aleluia Ele disse que Ele falou Para o pessoal Se crer Eu creio Ele falou No pensamento Mas eu não creio Mas pensei Ele falou Olha Não é minha parte Eu vou fazer Por fazer Eu vou apenas Fazer aqui O que Qualquer um faz Eu vou lá Ele disse que Ele começou a morar Deus Faz a obra Cura o filho Desta mulher Ele falou Meu filho morto Lá na mesa Cura o filho Desta mulher Para que o teu nome Esteja glorificado Amém Ela subiu Ele desceu Ela não é Balançando a cabeça Eu falei Eu sei que o senhor Não vai fazer nada Eu fui morrer Porque ele não dera Eu ia viver E desceu E foi embora Ele tudo me chamava Aleluia Ele queimou o seu filho Fez tudo o processo E aquela mulher Começou a glorificar Deus Dizendo Pastor Aquele momento Que o senhor O meu filho Na hora que eu cheguei Lá em cima No quarto O meu filho Já estava Aleluia Recuperando O meu filho Já estava na minha casa Está tudo bem Obrigado Pastor Pelo que ele fez Aleluia Ele falou Que Deus Vou para ele E aí Vai por um braço Vai reclamar Do meu poder Outra vez Para você conquistar Você tem que perder Para Deus Operar Você tem que perder Porque somos Coração puro Aleluia Somos coração puro Na obra de Deus Aleluia Só queremos adorar Como tudo na santa Só queremos glorificar Quando tudo na santa Aleluia Eu não quero ser hipócrita Você tem que perder Você tem que perder Você tem que perder Eu não tenho palavra Só tenho que perder O meu filho O pregador faltava Pastor Marcelo Você fala Pergunta Se agora E o povo sentado Olhando Fala E o que vai acontecer Mas hoje Aí você sobe No altar Começa a folhar Minha Se filha Assim Ó Só tem você Agora O que eu vou falar O que eu vou fazer O que será Aí você vê o versículo E não bate com aquele culto Com aquela salvação Não bate com aquele tema E não dá inspiração daquilo E você começa, começa Mas na hora que você abre a boca Não vê o versículo Aí você começa a falar A história daquele profeta A história daquele homem Que daqui a pouco a glória desce A caça desce Deus fula, Deus apena O Espírito Santo trabalha Porque não somos nós É Ele que eu pego É Ele que eu pego Ele falou pra pergunto Ele falou, Senhor, o amor de toda É segundo a tua palavra Mas é segundo só a tua palavra Não adianta Não é nossa É Ele É Ele Sabe o que eu aprendo com isso Nesta noite Nesta campanha de louvor Sabe o que eu aprendo Ainda que a dificuldade está grande Adore 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 ao Senhor Aleluia Se tudo está difícil Adore ao Senhor É o sacrifício Para Ele louvor Se o filho é o sacrifício Para Ele louvor Aleluia Porque Ele é tigre de toda glória É tigre de toda adoração Ele não é Deus porque nós estamos a qualquer coisa não Nós estamos a qualquer coisa Porque Ele é Deus Aleluia E olhou pra nós Aleluia E disse Achei graça em você Você vai viver Hoje você vai acordar Aleluia Porque eu sou contigo Aleluia 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 Amorava a senhora, Paulo glorificava a perusa e a meia-noite, a meia-noite houve um terremoto, a meia-noite houve um terremoto. Parabéns! Provoque alguma coisa na tua vida, provoque alguma coisa no teu ministério, troca tudo de repente que Deus pode ser hoje na tua vida, na tua casa, mas provoque alguma coisa no teu ministério. Parabéns! Parabéns! Que coloca Deus de pé. Aleluia! Aleluia! Sabe o que me chama mais atenção? Sabe o que me chama mais atenção, pastores e vossa reta guarda? Aleluia! Que Paulo e Silvio assorava, e os outros mesmo faziam o que? Escutava. Escutava. O que que os vizinhos têm escutado da sua boca? O que que os vizinhos têm escutado da minha e da sua boca, lá na que nós estamos na nossa casa? Será que é palavrão? Será que é uma demoração? Será, aleluia, que eu não vou mais naquela igreja porque Deus não opera? Eu não vou mais naquela igreja porque Deus não fala? Eu não suporto, não é? Eu não sou o pastor. Eu não sou o pastor. Eu estou lá por isso. Aleluia! E eu não sou o pastor. Eu estou lá por isso. Eu não sou o pastor. Eu não sou o pastor. Eu não sou o pastor. Porque ele andará naquela batalha Veja que este homem Passa todo dia pela nossa rua É um santo homem Que Deus aquela manhã disse Ele é seu A ser crente como aquele eu vou fora Prefiro ficar no mundo Quantas vezes eu ouvi isso aí? Quantas vezes Eu ouvi ser crente como ele Murmurador Adão jamais O mundo Não nos aceita O mundo Não nos aceita Quer fazer Aleluia Quer fazer um teste Chega na estação de trem Salva os três E começa Adorado É tudo o que eu sou E você vai ver pessoas passadas Aleluia Daqui a pouco um para Começa a cantar Daqui a pouco um dia começa a cantar Daqui a pouco outro começa a cantar Quando você me lhe espera A estação entenda O shopping inteiro está adorando a Deus Ele está glorificando o Senhor Porque um A luz fez algo diferente Um chamou a atenção Então faça algo diferente Talvez Aleluia Naquela cadeia Só passou pessoas murmurando Quantos crente não passou por ali Pastor Marcelo Quantos crente pastor Sebastião Não passou por aquela cela Murmurando Reclamando Dizendo Eu não vou mais para a igreja Eu vou parar Eu vou parar Vou parar Sete queixas da igreja Pentecostal do Senhor Sete queixas E ali ele fazendo a obra do Senhor Pegando a palavra Sabemos Aleluia que ela não está Achando de custo Irmão Não toma Seu cigandão Enviado para fora Eu estou imaginando Passando por lá Eu passei por lá Eu sei que isso Eu sou anjo Foi financeir lá muitos anos Mas Deus abraça Realmente isso É só os que estão lá na elite E aquele homem fazendo a obra Fazendo a obra Ficou desempregado Parou de pagar a pensão Na hora que ele está saindo da porta O gato Prendeu o homem E levou o homem Sete igrejas Tomaram o cobre Igreja Aleluia Aleluia Na hora que ele precisou do ministério Que o ministério fez Que isso aqui Se vida Foi no Deus Se vida Aleluia Eu fiquei com dor dele Não, não fiquei com dor dele Porque quando você não faz A bondade de Deus Deus vai trazer o Cássio Para você fazer a vontade dele Aleluia E diz que ele chegou naquela cena E parou Ficou lá no meio Dos limpeitos Né Baixado Estou procurando Deus e agora Eu fazendo a tua obra Tu me trouxe para cá O que será de mim agora O que será Aleluia Começou a morar Vai parar com tudo Aleluia E passou o primeiro dia E uma visita Segundo dia E uma visita Aleluia Glória a Deus Passou uma semana Sete dias Ninguém Nem nada Nem o bilhete Não faz conta É toda Nada na série O que tinha Nada Aquele homem tomou contra a obra E falou O Senhor E agora Aleluia Mas a obra é de quem Irmãos Do homem Não é de Deus Você vai esperar o que Desse homem então Muitas vezes Muitas vezes Estamos frustrados Em que nós esperamos Do homem O homem pode fazer Alguma coisa Para nos livrar Dessa situação E ele parado Ele começou a ouvir O louvor Aleluia Naquela cela E ele cantando Aquele louvor Aleluia Ó com o cego Andei E perdido Vaguei Longe Longe Do meu Ele falou Ele saiu Ele foi lá Ficou parado Olhando Aleluia A gente foi cantando E as pessoas pregando O primeiro dia Ele foi lá Ficou olhando O segundo dia Ficou olhando No terceiro dia Foram até ele E falou O que ele tinha Para fazer aqui Aleluia Ouvir a palavra Ele falou Eu sou o pastor Estou preso Em justiça Aqueles presos Começaram a glorificar A Deus dizendo Nós estamos orando Há muito tempo Para Deus enviar um pastor Aqui para nos auxiliar Para Deus enviar um pastor Deus preparou Um bom carozinho Da vida Que o homem Vai dirigir a cadeia A palavra do Senhor Ou seja Ele falou Que ele começou Naquela noite Ele pregou E ele foi fazendo Com o trem Que ele assumiu A doi pastorada Naquela igreja Deixou três igrejas Dentro do presídio Do raio Aleluia Da hora que ele saiu Para fora Bastou chegar na cadeira E ele falou Está aqui Sua cadeira Tomou a cadeira Vai para a sete E as almas Não conta Não conta Mas ele fez algo Para Deus E não para os homens Aleluia Aquele homem está hoje Caído É frustrado Você passa para ele Dá vontade de cruzar a rua Porque é uma pessoa Porque é uma pessoa Que está com o coração Amar curado Ele só sabe Curcurar Só sabe questionar A doi Dizendo Eu costumo os homens E não a Deus Ele não fez para os homens Mas fez para Deus Poderia glorificar E está hoje parado Não consegue se firmar Hoje Porque ele se firmou Algo dos homens Pato Márcio Ele se firmou Algo dos homens Não espere nada Dos homens Meu irmão Não espere nada Dos homens Porque se Deus quiser Que você vai Você vai Pode ter certeza Meu irmão Se Deus Queira que você vai Você vai Não sei como Mas que vai Vai Lembra de Jonas Ele não foi Lembra de José Deus vai fazer algo Mas que tem que ir Vai Pode ter certeza Aleluia Deus Sabe qual é o foco Irmão Deus preparou Vá Deus o personagem Bebeu Uma mulher perturbada Segundo Paulo Para orar Terceiro Preparou a cadeia Quarto Só para salvar O caceteiro Deus para salvar Um homem Para salvar Um homem Que para a sociedade Não valia nada Mas tinha um grande amor Aleluia Aleluia Sabe por que Que ele foi preso Foi embora Porque naquele tempo Se algum preso Fugisse Aquele caceteiro Pagava com a sua vida Por isso que ele Estava com uma espada Para se matar Porque ele falou Olha As cadeias Estão abertas Todo mundo Foi embora E agora Agora vão me matar Que eles vão me matar Mesmo Aí Paulo Fala Não Ninguém Foi embora Estamos todos Aqui Aleluia Ele começa a olhar O crente Ele começa a chorar Ele começa a dizer Meu Deus O que é isto? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer Para ser salvo? Ele escreveu Senhor Jesus Que isso é salvo E a tua casa Já não era mais aquele homem Agora era a casa dele Porque Paulo sabia Que ele estava salvo Apenas Por algo É tudo É tudo Que isso faz Então não devem Questionar Só adorar A flor de vizinha De um louvor Que dizia Questiona Ou adora O que aconteceu com ele? Será que ela está adorando agora? Ela está questionando Será? Questiona Ou adora Mas o que é da mesma Nós não aceitamos Que Deus tem para nós Morbemos Questionamos Deus não é comigo Deus não está comigo Aleluia E questionamos Aleluia Tem um louvor que diz Estou contigo Meu filho E pode cantar Canta Nunca te deixo sozinho E eu não tem A gente está dando trabalho A gente está dando trabalho A gente está cantando Sou eu Teu Deus Eu estava sentado aqui Vocês estão acabando A gente estava sentado aqui A gente estava sentado aqui A gente estava sentado aqui Quem conhece aquela Semplê de Deus do Daniel Do Perú Ou seja do Perú Todo mundo conhece O que passa na porta Você sabe que foi Em que eu comecei a nadar A gente foi pequeno Meu pai veio com o delegado Mas eu ia lá Sou jovem Para essa igreja aqui Eu lembro um dia Que eu nem sabia O que eles estavam fazendo Falei Filho de crente Não é crente Vem para frente E a gente levantava a mão Fomos lá para frente Todo mundo correndo E a igreja ficou alegre Eu não entendia Por que a igreja estava alegre Nós congregávamos ali A todo ponto de pé Congregando ali Aramatorando Os nomes santos do Senhor Aleluia Aí Deus me trouxe Para congregar Na mesma hora Aqui junto com o pastor Colatino Quem é o pastor Colatino? Que é meu Deus Que honra a gente tem Jesus Juntou com o pastor Colatino Para congregar com ele E pela segunda vez Estamos pregando aqui Exato que eu entendi Que Deus falou aqui na terra Onde que falaram Que vocês devem ir A tudo para um dia Tudo para morrer Olha nós aqui de novo Neste parque Para hoje Caramba Parabéns de Deus O nome santo do Senhor Aleluia Vale a pena Perseverá-la Para temorá-la Aleluia Talvez Que disseram Aleluia Que também na minha geração Não tem ninguém lá Olha nós aqui Olha nós aqui Olha nós para glorificar Deus É o que Deus faz Porque Deus prefere Irmã você Tratar você Vai trazer você Novamente Outra pessoa Tratado, reprindo, lavado Pelo sangue Do corpo Porque muda da igreja Com a nossa força Quantos Que pararam na caminhada E estar aqui nesta noite E voltou para o Senhor É a mesma coisa? Seja franco Quem desejou um dia Cantava, louvava E hoje tem que ir para a igreja E já voltou para Jesus Tem um tempo que dá Então é a mesma coisa? É? É a mesma coisa? Não é, né? Por que que não é? Deus nunca vai dar de volta Porque Ele sabe Que no dia que você der de volta Você vai dar de volta Eu sou o cara Ele vai te dar limitado Para você buscar 100% Ele nunca vai te dar 100% Porque Ele te deu uma oportunidade E você jogou fora Jogamos fora a oportunidade Mas Ele não nos abandona Mas também não vai dar 100% Né? Estava aqui pensando Aleluia sentado ali Pastor Marcelo orando Né? Já estou acabando Pastor Marcelo orando Né? A igreja que nós congregávamos Lá no Sérgio de São João É uma das mulheres igrejas Deus é uma Tanto muito que ele estava Tanto muito que ele ia pegar Pum Pensa numa igreja de poder Não é, senhor? Pensa numa igreja de poder Aleluia Parece que é pastor Raimundo ali, né? Mas você também foi eu E nós começamos a morar Naquele lugar Irmãos, meu Deus do céu A dona falava Meu Deus Eu achei que o salva ia cair Que que é isso? Que poder é esse? Sabe o que é isso? É poder de Deus A oração que faz algo diferente Aleluia Obrigado Aleluia Eu gostei da mesma coisa hoje Porque a gente nada Sabe? Nós não temos mais aquele vigor Que nós tínhamos na mente Né? Pastor Marcelo não é mais aquele jovem Que corria E descia monte E passou longe de também Não? Não, eu também não Mas nós estamos aqui Com a nossa própria força Óm, eu também canto No nome dele Aleluia Então somente adore Aleluia Você vai cantar pra vocês? Glória a Deus Você vai cantar pra vocês? Você vai cantar pra vocês? Você vai cantar pra vocês? Obrigado Eu quero cantar pra vocês Eu quero cantar pra vocês Glória a Deus Amém? Louvado A Deus Bate palma E me adora A Deus Eu vou cantar pra vocês Eu vou cantar pra vocês Eu vou cantar pra vocês